Oi, é o Black, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje o pessoal tá aqui no Moura junto com o Kawan. E aí, gente? E bom, gente, a gente vai jogar Moura, então bora lá. Gente, estamos aqui nessa linda atualização de Páscoa, que eu nem gravei um vídeo falando sobre ela, né, Kawan? Olha o Kawan que pleno. Então, gente, é muito bonito esse lobby. Olha, o dono tá segurando a nova faca, que eu queria muito, gente. Essa faca é muito cara. O que a gente tem que fazer é só chorar. Então, bora pra primeira partida. Uou, olha o que eu consegui, Kawan. Eu consegui a Red Luger e a Kalor. O cara aqui. Ele te deu? Não, eu troquei com ele. Meu Deus, gente, tô me sentindo rico, né, tá, gente? Eu tô enrolando muito, bora pra partida. Na verdade, já começou, então eu não vou nem cortar. Vamos lá. Eu sou inocente. Nós é time, né, Thiago? Sim, a gente vai fazer time, gente, porque... Eu sou a sua filha. Eu não posso matar o aniversário antes do dia, né, gente? Porque, pra quem não sabe, hoje é aniversário do Kawan. Mas tá, né? E eu vou dar uma faca de presente pra ele. Eu vou pegar os ovinhos de páscoa. Ai, você morda. Me matou. Tu não sai da frente, Thiago. Você não tem coordenação motora, não? Mas tudo bem, meu Deus. Eu tenho coordenação motora, tem a ver com isso, eu não entendi. Sei lá. Tá, tanto faz. Então, bora pra próxima partida. Bora lá, gente. Começou a partida. Eu sou inocente e você acabou? Sou inocente também. Ô, que ódio. Tá, né? Vou pegar os ovinhos de páscoa. Será que o ovo raro expoundou? Gente, o ovo no raro não tá mais expoundando. Que merda. E, gente, se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque vocês não estão me ajudando muito. Porque eu sou pobre e vocês não estão me ajudando, entendeu? E é isso. Né, Cauã? O Cauã já não precisa, porque ele é rico. Eu sou rico? Com certeza. Morreu? É meio que ao contrário. Lógico que eu morri. Essa menina... Ai, a morda aqui. A morda. 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 A morda atrás de mim. É a Ebro, né? A morda. Pega os ovinhos, porque eu tô perdoando pra conseguir as faquinhas de Páscoa, gente. E eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira santa, então... É... Feliz Páscoa pra todo mundo que tá assistindo, né? É isso que eu tenho a falar pra vocês. Todos os meus inscritos fiéis. Cauã, cadê ela? Você consegue expectar ela e me dizer coordenação motora? Não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. Gente, pra quem não sabe, eu não tenho coordenação motora. Tô indo pra cima da morda, hein? Não me diga. Tô indo pra cima da morda? Gente, porque eu sou idiota. Eu sou doubi. Sai, morda. Sai. Se tu é noubi, tu é só pro. Pra o cara aqui. Tá dando um cadígibre nela e ainda tá se declarando. Ela fica lançando a faca. Ela não... Coisa, ela não matou. Que merda. Ela não lança, gente. Ela só fica lançando. Ela não lança, gente. Ela só fica lançando. Gente, ela não tem coordenação motora. Ai, meu irmão, ninguém entrou. Peraí, deixa eu ver. Cai, ela... Ai, do nada eu morri. Do nada ela tava aqui. Do nada eu morri. Mas tudo bem. Vamos pra próxima partida. Começou a partida, gente. Eu não vi o que eu sou... Sou inocente. O ovo. Tá, né? O que que você tá falando? Negócio de terminar. Ele acha que eu não tô lendo. Que ele tá escrevendo. Que raiva, já pegaram o ovo. O ovo era meu. O ovo era meu. Gente, calma. Eu tô falando cada besteira que eu vou estar fechando o chat. Do nada o defunto cai na minha frente. Mandraka. Gente, vocês não sabem o quanto eu odeio mandraka. Então tu me odeia? Odeio. Não, eu não odeio, tu odeio os mandraka. Tu não é mandraka? Mandraka? É mandraka. Tá certo, né? Tá muito certo. Mas tu não é mandraka? Tu parece nem o povo mandraka. Mas eu conheço cada mandraka que eu vou te falar. Tipo esse cara aqui, ó. Tipo ele. É, tipo esse aí ele é tipo mandraka. Esse aqui, gente, ó. Esse cara aqui, ó. Tipo mandraka. Mandraka e mandraka, tanto faz. É basicamente a mesma coisa, né? Mandraka e mandraka. Arma. Eu tiro o pau na cara dele. Gente, eu tô com vontade de lacrar, não sei por quê. Quero lacrar. Hospital Egg. Quantos ovos eu já peguei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já peguei, gente. Quatro ovos. Quatro. Pegou quantos? Dois. Dois? O odio. Nem sei quanto o Vitúris pegou, gente. Ai, a Murray aqui. Que ódio. Começa a partida, eu queria ser alguma coisa. Ah, eu sou inocente, gente. Ai, que merda. Tá, né, gente? Toma, mulher, toma, mulher. Ai, cadê o xerife? Cadê o xerife? Toma, menina. Toma. Matei? Matei. O xerife é aquele cara ali? Mata o pró. Gente, esse cara é muito pró. Tá lacrando todas as partidas. Mas não vai lacrar agora, que o Thiago bloca murder. Sai. Vaza. Tá muito empolgado. Eu sei disso. Gente, eu tô com lag. Mata o mandraka. Odeio o mandraka. Toma o mandraka. Toma o mandraka. Odeio o mandraka. Pra mim, todos os mandracas têm que morrer. Rego. Sá, diabo. Fica pedindo solicitação. Mais o mandraka. Ai, diabo. Ah. Mas então, blog, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, gente. Uh.